Mas não é o filho de uma cachorra? Pera aí rapaz, vai ficar batendo esse rabolinho na minha cabeça Fica cansando graça pra me meter a mão em sua cara É ligeiro, velho Tá pensando que tu é grande, tu é dois Eu sou brabo Eu vou lhe morder tudo, pera aí É o que rapaz, você falou o que? Na minha cara o que você falou aí Falei, pode bater porque eu gosto Aí massagem, massagenzinha na cabeça Eu adoro, eu sei que dá dor de cabeça, dá Mas eu gosto Assim, pensei que era alguma coisa Mas você é doido Só porque é grande, se fosse pequeno, dá um muro na cara dele Meu irmão Ai que prática gostosa, agora é só fazer com o cachorro Nilda Apague Apague esse vídeo aí pra não apagar você de sua lembrança Bora e apague ligeiro seu filho de uma rapariga Quem mandou você filmar nada aqui rapaz Tô treinando aqui pra mais tarde Que eu vou ver cachorro Nilda e você fica filmando Agora não poste essa parada não, velho Porque se ela vier, ela fala Ai ele treina com o urso Aí vem caçar a viadagem comigo E ela terminar comigo ou alguma coisa do tipo Eu vou lhe picar Ah porque, que nada Pai que é dono e fica caçando graças com a cara do cachorro Nilda Não confunda as bolas não seu filho raparinho Ei, bota um pouquinho na minha boca aqui rapaz Pera aí Tá bom, vai matar Esse meu dono é bom demais, bota o leite na minha boquinha Lael, olha que ideia bicho Na boquinha do Lael Pensa que é bom o leitinho tirado na hora Você sente assim o... 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 o necta Bota meu pouquinho aqui Lael Bota pra torar cachorro Nilda O que foi, o que foi? Explica a situação Massa me levou no veterinário Chegando lá, aquele filho de uma rapariga Me castrou De lá pra cá eu não tenho vontade mais de nada Cachorro Nilda não é castrada E agora? Como é que eu vou botar a Birolade pra trabalhar Se eu não tenho mais vontade? Bora, amor, trabalhar Massa foi levou pro hospital Não arrancou sua vida não Mas quase arrancou meu Birolade Ele não acordar Eu vou ter que fazer o fio terra em você Só assim ele vai levantar Ela sabe do segredo Lá ele Faz minha feira aí Aqui só com pocazóia Sai da frente seu filho de uma cachorra Quer derrubar meu pacote de pocazóia Respeite manhinha seu filho de uma rapariga Tu tá cego e tu entra aqui e não olha pra frente não Tô bem com um pacote de pocazóia Deixa o tamanho como é que enxerga Era pra ter caído mesmo Pra me comer toda essa desóia Se sai é pra não lhe picar na chinela Saia Fechado por tempo indeterminado Nós aqui da Amazônia Da África aqui do Sul Vamos fazer um rega aí Hoje aí Não quero ninguém Nenhum morador passando por aqui Nenhum visitante Vai ter um rega aí Vai ter um negócio brabo aí Uma orgia braba E convidado Só entra convidado Quem não for convidado Pode dar minha volta Você mesmo não foi convidado Branco Nildos Esses humanos Nildos Pode voltar E se alzar entrar Vou dar uma brincada Se conseguir passar Tem que ir pra Don Nido Leão O Nildo Jaguar O Nildo Todo tipo de bicho aí Pra se alimentar Se vocês entrar É por responsabilidade sua Já serve como cardápio Eu não gosto Mas a gente que gosta Eu só sou segurança da festa Logo logo Vem o reserva E vou lá curtir Me falaram que tem Umas elefantes O Nildos lá Só de biquíni Ai Tô doido pra ir logo Vem logo Dá logo o seu horário Volta logo filho de rapaz Tá fazendo o que ainda aí Vem cá Cachorro caramelo Que eu tanto gosto Vem Ai Que meu dono Eita Poxa escorreguei Ó PC filho Do café de propósito De propósito não O sofá Tá escorregando Eu comi o bolo Se quer Se fosse querendo Eu acho que ia comer Esse pedacinho Eu comi logo a todo Eu me escorreguei Rapaz Poxa Esse tá com gosto De maracujá Era pra me tentar Do outro Poxa Que merda Eu fui pela cor Mas não foi querendo não Poxa É doido Se liga Esse bolo Não tá tão gostoso Assim não Tá ligado Fez Dona Maria Do bolo Poxa Tá meio solado Cheio de glacê Eu não gosto muito de glacê Não Meti a boca Só veio glacê O que eu queria né Comer Mas Já tinha experimentado Eu vou avisar logo né Se não quiser pode me dar Que eu bagaço Eu já chego é trabalhando Travessei essa pista toda aí Pra nada Cara aí que é bestalhada Pra de trabalhar Fica aqui olhando Será que ela deixa Que negócio de deixa Rapaz A bichinha já tá Daquele jeito lá É só chegar a trabalhar Isso aí Eu gosto de cachorro Com atitude Que atitude eu tenho Viu mãe Birolede vai trabalhar Legal agora É isso que eu queria ouvir Vamos lá Birolede Trabalhar Depois é eu Pois mesmo Não veio pra cá não Seu filho rapariga Quando eu tô trabalhando Se alguém subir aqui Eu vou picar Ela diz Olha Caramelonido depois De ter arrumado Aquelas namoradas lá Viu que as namoradas Tinha namorado E botou ele pra fora Aí daí ele voltou Pra vida de criminalidade novo E roubando carne novamente Dentro de carro Olha só essa história Cachorro Caramelonido Ataca novamente Em plena noite do dia Roubando carne no semáforo Olha isso gente E nada rapaz Me revotei Oxe ela me deu Cornonildo rapaz Na minha cara Quer dizer Cornonildo não Elas tinham o boy dela lá Aí eu me retei E saí de casa Aí eu vi um carro Com a janela aberta assim Boquei dentro Levei a carne Mas 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 Malandro é o cachorro Não é o gato não Vou responder pelos meus atos aí Com fé em Deus Eu tô votando Pajau aí Pra mim Você vai votar Pular ele Provavelmente ele tá vendo Esse vídeo aí Tomara que ele me aceite De volta aí Roubo no nego Devolvo quando puder Bora já Quem te quer de volta É o Laele Seu filho do cara Gol Poxa Esse aí é meu time Meu time do coração Você é maluco Esse aí é time rival Que tá aqui Não pai Ah pai Foi o time rival Poxa Foi gol Que merda Torço que nem vocês Torço igual vocês Que time esse aí Meu Deus Atlético né Eu sou Atlético Poxa é doido Eu sou Bahia não Oxi Eu torci errado Eu pensei que Que era o Atlético Porque fez o gol Eu esqueci que era o Laele Porque era segundo tempo Que já tinha virado a trave Entendeu Poxa que viagem Eu tô aqui Nem posso comemorar Eu tô no trabalho Tá legal Olha que laço do passarinheiro Eu entrar rapaz Quase os caras me pegam Eita que quando eu ver Cachorro unido Hoje eu tô na prática Peguei esse urso unido Aqui pra treinar E eu tô no gostinho Aqui bicho Quem treina sou eu gente É bom treinar Entendeu Pra quando chegar na hora Eu trabalhar legal E não é só chegar lá A gente trabalhar O Birolady não Tem que chegar Nas preliminares Botar lingoninho Dá pra trabalhar também Entendeu Aí ela fala bem assim Esse cachorro não vale nada Eu adoro ouvir isso Vamos treinar né gente Nada de nojinho Filho do cabra Dá um pouquinho de leitinho Aqui a gente que corra No marido dela venha Que delícia Leitinho na boquinha É gostoso demais Tu é doido velho Mas você gosta De tomar leitinho na boquinha Né velho Com a mulher dos outros Tá viajando A mulher é sua Mas o leitinho Quem toma é nóis Lá ele Tem um leitinho gostoso Pra você tomar aqui Seu sacana Você quer da boquinha Também quer Lá ele Quem quer esse leitinho É o Lá ele Seu filho de rapariga Olha que viagem Esse bicho é todo cirmado Eu não vou chamar de corno unido Porque ele não tem chifre Ela não deu corno nele ainda Ainda Você pegou minha mulher Vou lhe morder todo Sacana Você vai ver o seu Você também pegou a minha Seu safado Eu vou lhe pegar Sacana Deixa só essa porta abrir Aqui pra você ver o seu Não Tô todinho que ela abra Você que vai ver o seu Pronto eu abri Vai se acertar vocês Vai Vai se acertar Vai É tipo assim É como é Eu acho melhor A gente tipo Ficar de boa Entendeu Você pegou minha mulher Eu peguei a sua Então deixa isso baixo Era isso que eu queria falar Entendeu Mas tipo Não esquecer Guardar uma culpa aqui É velho Deixa isso baixo Quem vai mexer com ele É o Lá ele Esse bicho é brabo Esse baixinho é brabo Tô fora Vai cachorrinho Trabalha logo Trabalha ligeiro Calma aí mulher Nem assim também não Nem assim o que homem Bota pra lenhar Bota pra lascar Meu amigo Essas coisas assim De mão beijada Demais Fácil Eu não gosto não Olha aquela paraquilo Que você tenta E persiste Bora neguinha Não Bora neguinha Hoje Eu não tô afim não É tão gostosinho Quando é difícil Agora quando é fácil assim O cara nem pede A bichinha já bota pro lado E fala assim Bota pra lascar Oxe Eu desconfio Se você não for Vou procurar outro Olha a confirmação Porque tem um bocado Ei fulana Vá procurar o Lá ele Sua fia do cara Esse nosso Faço pra mim Eu não quero não Acho que ele é boiolonildo Eu prefiro ser boiolonildo Do que meu birolei de cair Ai daí Filho de rapariga Filho de rapariga